Olá! Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer este modelinho aqui, de porta guardanapo. Ele é feito todo com pérolas e gotinhas de pérola, tá bom? Então, vamos lá? Antes, eu gostaria de pedir, se vocês puderem curtir minhas aulas, assim vocês estão ajudando o meu canal a crescer, tá bom? Então, vamos aos materiais. Vou precisar de duas pérolas, gotas de pérolas. Essa gotinha aqui, ela tem a medida de 15 milímetros, tá? Mas vocês podem utilizar um pouquinho maior, que fica bonito. Essa tem 15 milímetros. Vou precisar de três pérolas, número 10, 10 milímetros. E 11 ou 12, como preferir, pérolas, número 8, 8 milímetros, tá bom? Fio de nylon ou de silicone. Se for usar o fio de silicone, usar o 0,8 milímetros, tá? Se for usar o de nylon, utilizar 45 ou menor, 35 também pode ser, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar um pedacinho de fio de nylon, mais ou menos, vai uns 30 centímetros. Se sobrar, depois a gente corta. Vou juntar as duas pontinhas. Vou... No caso, olha, eu coloquei uma pérola, número 8, e duas, número 10. Eu vou começar com a número 8. E, em cada fio, eu vou colocar uma número 10. Então, numa ponta, eu coloco o número 10. E, na outra ponta, outra de número 10. Juntamos as duas pontinhas. Leva lá na ponta, certo? Fica assim. Agora, eu vou colocar o pingente gota, né? Entre meio gota de pérola. Vou colocar o fiozinho na parte de baixo e sair aqui na mais fininha. Mesma coisa aqui. Coloco na partezinha de baixo e saio na mais fininha. Fica desta maneira. Junto as duas pontinhas e pego a pérola maior, a de 10 milímetros, e passo por dentro dela. Separo as duas pontinhas. Vou colocar, em um lado, duas pérolas número 8. Que eu vou dar um nozinho. Eu não quero que o nozinho fique aqui. Vou deixar o nozinho mais escondidinho. Duas. E coloco as outras do outro lado. Então, eu vou colocar... Onze ou doze pérolas. Fica como vocês preferirem o tamanho. Às vezes, a pérola, ela vem fechadinha aqui, ó. Então, com a pontinha da tesoura, você desobstrui o orifício. Uma. Então, eu já tinha duas, três. Quatro. Cinco. Ó, essa tá fechadinha ali também. Então, eu vou lá e... Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Onze. Fica mais ou menos assim. Vou colocar doze, pra ficar um pouco mais larguinho. O tamanho. Doze. Agora, eu vou pegar as duas pontinhas e vou dar o nozinho. Faço uma. E duas voltinhas. Dou o nozinho. Tá vendo? Fica assim. Mais um nozinho. Quem preferir, pode utilizar silicone. Não tem problema. Só utilize a espessura correta. Eu gosto mais do nylon, porque a durabilidade é maior. Com o tempo, o silicone resseca. Então, você acaba arrebentando, né? Perde o trabalho. Com o nylon, ele fica mais tempo, mais duradouro. Então, eu prefiro o nylon. Mas, fica a critério de cada artesano. Coloco, ó. Eu dei o nozinho, certo? Então, aí, eu vou passar por dentro deles, pra poder esconder o nó lá dentro da pérola. Coloquei, aí eu puxo. Escutou o clique? Tá escondidinho. Vou cortar o excesso. E vou cortar o excesso. Olha que fácil de fazer. E olha que graça que fica esse porta-guardanapo. Vamos colocar aqui. Aqui. Vamos que facinho de fazer? Fica delicadinho, mimoso. Se você gostou, curte, tá? Não esquece de curtir. E me seguir no Instagram. Arroba MariaTereza 4 Artesanatos. E você gostou. Erroba MariaTereza 5 Artesanatos.